Roupigende está a se uso de Facebook diariamente, pero o que o pôr e o que o não pôr na pia de trabalho? O abogado Gomes está a relatar e perguntar aqui na Un Ejampel. Un Ejampel está como há muito tempo passado, estou com uma pessoa a pôr um post em seu wall, e ela expressando a sua mesma forma, o Roupigende negativo, para com a empresa que ela traz, e essa é uma pessoa a mencionar, durante o mês, a mencionar um supervisor de uma forma ofensiva. E essa é a questão durante a hora de trabalho, para se lhe indicar também que ela guarda para chegar, para cinco horas e para a casa. A gente quer dizer um caso assim, se é posto nesse lugar, do mirado de um trabalho bem delante, e também quer que o conteúdo, uma maneira como a minha mãe, o pôr, justificar um retiro imediato da pessoa. Mas sobre a nota diferente, a nota diferente, se é o reposto no Facebook, ou se é bacana na pia de trabalho, e a raça declaração, declaração negativa e ofensiva, a companhia e, talvez, o supervisor direto. Ofender um dono de trabalho, ou um supervisor, ou outro colega, está um dia motivo não válido da lei, para um retiro imediato. Em persona, é só que está contando menos coisas. Então, se é a mesma coisa, se é a mesma coisa que está acontecendo agora, se é a mesma coisa que está acontecendo em vida diária, em persona, na pia de trabalho, se é a mesma coisa que está acontecendo em Facebook, com um corte, o outro lado diferente. Arriba caso, onde tem frustração na pia de trabalho, é abogado, está dando o seguinte conselho. O que é que é que é bom, para eventual frustração, que o porto na pia de trabalho, que o que é que é que é o nosso, por compreender, para, em todo caso, não lato, não saque-se a que não arriba a Facebook, para sobrar e portar em consequência para o bom emprego. Não somente para o conteúdo, mas também para, talvez, com evidência, que o Facebook pode usar durante a ordem de trabalho, enquanto, se tem reglamento na loja, que o trabalho se não pôr, ou uma combinação de doenças. Talvez se a ofensa não estava assumida o suficiente forte, ou a declaração negativa não estava o suficiente forte, ou agora pode ser junto com o uso de trabalho, se depois chega na lo que nós temos um tremendo rede no vorão de slag. Potele Notícia, Mariangela Dejkhoff.